Aconteceu no Colégio Objetivo de Guaxupé a Feira do Conhecimento, onde várias salas de aula foram divididas em vários temas. Psicopatia, Mundo dos Bares, Belo Epoque, Medida Certa, Café com Leite, Manual das Ciências, Bienvenue e Genética. Os alunos estavam fazendo o teste para saber o tipo sanguíneo de cada visitante. A gente está falando sobre a genética e a gente fez o experimento do morango para mostrar o DNA do morango. E a gente está fazendo a tipagem sanguínea de todo mundo que está vindo para cá, para o pessoal mesmo saber a tipagem sanguínea. Outro ponto que atraiu grande curiosidade foi o do magnetismo, onde visitantes mostraram interesse. Tudo, principalmente para os meninos. Eu sou físico, por isso que eu interessei nessa parte. O que muitas pessoas não sabem é que as simples bonecas que as meninas adoram passar os seus momentos de brincadeira, também possuem histórias que foram relatadas. A gente está contando um pouco sobre a história das bonecas, que muita gente tem curiosidade de saber de onde veio, como foi feita. Então aqui a gente está explicando um pouco de onde veio, como foi feita, se alguma boneca sofreu preconceito. Então aqui a gente está explicando tudo, sabe, sobre quebra de preconceito, porque teve boneca também aqui que conseguiram quebrar preconceitos na época. E para saber melhor sobre essa feira, a professora fala do objetivo e do projeto, que também estava sendo desenvolvido no objetivo NHN. Hoje está acontecendo a nossa feira de ciências, ocorre todos os anos e desta vez o tema é oceanos. O objetivo dela é informar as pessoas sobre o que está acontecendo em relação à poluição, ao controle de salinidade, à biodiversidade dos seres vivos, incluindo o tema de pluralidade cultural, que é o nosso tema institucional do colégio, que todo ano acontece.